Música Fala galera, antes de começar o vídeo eu queria mostrar pra vocês o canal de Marcos Unisogame que tá sempre acompanhando a gente aí, curtinho, inscrito aí do canal e também o canal do nosso amigo aí, Felipe Clash aí com apenas 3 meses de canal, o cara já tá com a marca aí de 382 inscritos rumo a 400, o cara tá indo bem, links aí na descrição do vídeo Galera, beleza, hoje eu vou mostrar a vocês como por qualquer manete em qualquer PC sabe quando a gente compra uma manete lá no camelô e geralmente não vem o CD do driver ou então a gente ganha uma manete de algum amigo que já foi o meu caso e a gente não tem o CD do driver afinal, o que que é driver? driver galera, é um software que gerencia o hardware ou seja, o nosso PC sem o drive da manete o nosso computador ele não vai reconhecer a manete então vou ensinar aí pra vocês a instalarem o drive universal aí pra todos os computadores então primeiramente eu vou tá deixando aqui esse link aqui pra vocês aqui ó, drive universal eu vou tá deixando pelo mega galera, já testei esse programa aí, mais 4 manetes diferentes deu super certo tá clicando aqui vai vir essa pastinha aqui ó, a gente vai extrair ela extrair pra trabalho mesmo aí extraiu rapidinho o programa botei lá uma coisinha que vocês dá uma lida aí é, vão tá clicando aqui ó, em setup tá fazendo a instalação do drive universal botar sim tirar esse teclado aqui vamos aguardar aí a instalação do drive instalação super rápida galera nem vou cortar o vídeo aí pra vocês verem qual é mais rápido essa instalação aí, acabou a instalação agora vai surgir esse programinha aqui eu vou mostrar aí pra vocês que ele tá funcionando então galera, a gente vai tá botando nosso manete aqui agora ó ó, já fez o barulhinho que reconheceu vamos clicar aqui vamos ligar o analógico da manete ó, pode ver que nosso joystick já foi reconhecido vamos ver aqui, vamos ver que propriedades ó, mexendo no analógico tudo funcionando pra vocês verem os botões L1, R1 então galera, fica aí a dica né cada jogo tem uma configuração diferente do outro alguns jogos já vem configurado pra manete mas tá aí ó o drive universal pra qualquer manete beleza galera se gostaram do vídeo aí se eu pude ajudar deixa um like aí se inscreva no canal e até o próximo vídeo tínhamos gente